Questão 83 para o cargo de AGT ou agente de telecomunicações. Quando se deseja conectar um pendrive a um computador, é correto afirmar que o mesmo pode ser inserido na respectiva porta do computador sem que seja danificado. Letra A. Somente com o computador em modo de hibernação? Não. Podemos conectar de outras formas. Somente no momento em que o computador é ligado? Também não. Apenas após o usuário ter digitado a tecla com o ícone do Windows? Não. Então, a qualquer momento você pode conectar um pendrive normal, apenas com o computador desligado. Errado também. Observação aqui quanto a pendrive, né? Vocês que são a galerinha mais nova aí não vão lembrar disso, mas antigamente você conectava um pendrive ali e não reconhecia. Você tinha que entrar na internet ou talvez pegar um CD com driver, driver, não um drive. Drive é hardware. Driver, software. Instalar o driver daquele pendrive para ele reconhecer. Hoje os sistemas operacionais já vêm com a biblioteca de driver bem robusta. Então, já reconhece tudo. Plugou é plug and play. Já utiliza. Quando você retira de uma vez, aí é outro papo. Você pode queimar aquela porta USB, porque ela está alimentada. Ela carrega até celular, carrega lanternas no meio de USB, carrega um tanto de coisa ali. Ela tem energia. Então, quando você retira, pode dar uma centelinha ali e queimar. É importante na hora de retirar o pendrive você clicar com o direito no cantinho aqui e mandar ejetá-lo. Aí sim, mas inserir você pode inserir a qualquer momento. A orientação tecnicamente falando, para evitar perda de dados, perda do pendrive, estragar o pendrive, estragar a porta USB ali, é que você ejeta antes, para liberar isso. Então, o gabarito é a letra D, sem muita novidade para nós. Questão 84, vamos falar de mídia de armazenamento, mas será na próxima aula. Te espero lá, um forte abraço e até mais!